Olha pro celular e para de lamber a tela, velho. Para de ficar passando Reels. Enquanto tu tá passando Reels, tem gente ganhando dinheiro, velho. É uma vergonha, velho, tu ser um profissional formado e tu ficar usando o celular como meio de recriação. Meu celular não é meio de recriação, velho. Puta que pariu, velho. Isso é uma máquina de ganhar dinheiro, conhecimento. Se tu puder vender o que tu sabe pra 10 pessoas, quanto dinheiro isso pode virar? A curto prazo, pouco. Mas na tua autoestima faz diferença. Sim, então... E se tu cresce tua autoestima... Porque tão te comprando, né? Parece que é um negócio. Pô, tem gente querendo pagar o que eu faço. Olha que doido. O cara vai lá no consultório, uma hora, sei lá, R$180 a consulta, ele psicólogo, tá? Na mesma medida, um cara na internet, em uma hora, consegue fazer uma live pra 100 pessoas. O cara consegue fazer um evento presencial pra 100 pessoas. Esse cara vai vender pra quanto? 20% do público? Então, enquanto eu tô atendendo um paciente, eu tô atendendo 20. O cara diz isso pra ele. Mano, eu posso atender 20 pessoas ao mesmo tempo vendendo um curso. Esse lugar, mano, é o lugar da revolução mesmo. E a eficácia é comprovada, mano. Porque o parâmetro são os grupos. Porque olha só que doido. Como é que tu sabe que tá dando certo o que tu tá fazendo? Quando eu lancei um grupo, lancei um curso, lancei uma comunidade. Daqui a um ano, eu lanço algo só pra essa comunidade. O meu índice de revenda pras minhas comunidades é de 90%. Olha que doido, velho. Então, quer dizer que um curso de mil pessoas, ano que vem, 900 pessoas vão comprar. Por quê? Porque funcionou. Eles se sentiram agraciados. E eles viram que valeu o investimento. Se tu comprar um negócio, eu pegar essa água aqui, essa água tiver ruim, eu tomar, eu não vou mais tomar ela. Então, não é sobre viciar as pessoas em conteúdo. É sobre dar uma coisa de valor. Que ao longo de um ano, elas aplicaram, fez diferença. E agora elas querem mais. E aí você faz o quê? Você aumenta o ticket. Por quê? Porque se o cara aplicou no último um ano, o que tu ensinou, ele ganhou dinheiro. Então, agora ele não vai mais pagar 199 reais. Agora é 899 reais. E o cara paga porque ele diz assim, agora finalmente tu ganha dinheiro. É um investimento. E o 899 vira mais barato do que o 199 que ele pagou lá atrás. Irmão, aquilo que vocês falaram. Saber de quem tu vai comprar. Não comprar na empolgação. O problema é que a galera compra muito na dopamina, velho. Quando tu comprou por causa do sistema límbico, tá doido, velho. Aí é que nem comprar um tênis na promoção. Aí olha aqui a promoção. Aí você tem um tênis de 499 reais. Você dá um risquinho. E bota 489. O cara vai lá e compra. Então, assim, esse parado aqui. Cuidado, velho. Pra não ficar caindo nos gatilhos. E se cair nos gatilhos. Consome o que tu comprou, velho. Tem muita gente que não termina curso, velho. Fica comprando, empilhando curso. Tem gente que acumula de curso. Aí não funciona mesmo. Que não é o caso da maioria. A maioria nem compra o primeiro. Mas é o conselho que eu dou. Vai lá e compra um curso baratinho, velho. De 49 pila, de 99 pila. Vai lá e vê. Porque numa dessa, irmão. Tu vai falar assim, ó. A melhor coisa que eu fiz foi comprar aquele curso lá. Porque eu tomei coragem. Eu desbloqueei isso daqui. E mudou minha vida. Se o cara for ruim, não compra mais. Não precisa sair comprando uma mentoria cara. Não funciona, velho. Mentoria cara é pra quem já tá em outro nível. High ticket é pra galera que tá em outro nível. Mas a gente precisa de mestre, velho. Todo mundo. Eu tenho os meus mestres. Eu tenho gente que eu aprendo, velho. E sem eles eu fico perdido. Então é assim. É esse o caso de a gente olhar pra um lugar. Onde aquela pessoa ensina a gente. A gente aprende com ela. E se baseia nela. Se esse cara fez e deu certo. Eu quero ser igual a esse cara. Dentro do meu método. Pra conseguir fazer também. Na medida que tu vai correndo pra ser o cara. Tu descobre tua própria identidade. Então cada aluno meu é uma pessoa diferente. Dotado das próprias qualidades. Só que eles tem que descobrir. Dentro do próprio caminho. O que eles vão aplicar. Pra fazer dinheiro e mudar a vida. Começando por si. Aplica dentro da tua casa. Fez diferença? Funciona assim ó. Como é que tu ganha dinheiro nessa vida? Resolvendo o problema. Essa é a questão básica. Felipe eu quero ficar rico. Resolva algum problema. Pra alguém? Pra si primeiramente. Aqui é uma jogada. Porque tu só vende aquilo que tu sabe que funciona. Sim. Sacou? Então é assim ó. Se tu aplicou uma coisa que tu aprendeu. E mudou a tua casa e tua família. Eita. Quantos lares tem problema? Se tu tirou um amigo teu da ansiedade. Eita. 40% dos brasileiros declaram que tem ansiedade. País do mundo que mais tem gente ansiosa. Eita. Tu tem uma mina de ouro. Porque tu tá me dizendo que tu falou com uma pessoa e tu ajudou ela a combater a ansiedade? Irmão. Tu tem simplesmente um negócio. Que 40% das pessoas do Brasil precisam. Olha pra esse lugar. Então assim. É descobrir o problema que tu pode. Galera que tá perdida. Descobre um problema que tu pode resolver. Começa a botar isso aí. Eu tenho que resolver o problema. Eu tenho que resolver o problema. E faz teste. Só que faz teste contigo. Tu tava com um problema emocional? Tu conseguiu resolver? Como? Como tu conseguiu resolver teu problema emocional? Muita gente tem um tesouro, velho. Porque conseguiu resolver uma treta que muita gente tem. Só que tu não percebeu como tu resolveu. Ou tu tem uma semente e tu não quer ensinar. Aí o que que acontece? A vida veio e te deu uma semente. Disse. Pega aqui. Vai resolver teu problema. Aí tu pegou a semente. Caraca! Ao invés de tu fazer um buraquinho e plantar o que tu fez. Botou no bolso. Aí a vida falou. Tu não vai plantar? E tu não ouve. Tu não vai plantar? E tu não ouve. A semente apodrece no teu bolso. A vida não te entrega mais semente. Vai entregar pra quem planta. Então por isso que acontece de muita gente ver alguma coisa dar certo e falar assim. Eu tive essa ideia lá em 2008. Só que eu não apliquei. Não. Tu não plantou o que tu recebeu. O cara recebeu talvez às vezes uma semente pior que a tua. Numa terra pior que a tua. Mas ele plantou. Então tem muita gente hoje resolvendo o problema. Se tu tem um casamento feliz de 30 anos. Eita! Tu tá me dizendo que tu tem um casamento feliz de 30 anos. Tenho, Felipe. Eu quero comprar teu curso. Você que tá vendo agora essa transmissão e você tem um casamento feliz com mais de 30 anos. Entra em contato comigo que eu quero comprar teu curso. Eu não tenho um curso feito. E agora tu entendeu o que eu tô falando. Tu tinha um problema pra resolver ali. Tu sabia resolver. Tu tinha uma solução pra muita gente. Tu não olhou pra esse lugar. E tem uma coisa que eu acho que é legal também de ressaltar pra galera. Principalmente pra quem fica de mimimi que... Ah, eu não tenho dinheiro pra pagar uma mentoria, pagar uma parada. Eu aprendi, eu trabalho com finanças hoje, né? Eu aprendi tudo que eu sei na internet e de graça. E aplicando na minha vida. Tipo, eu só falei. Cara, o que eu preciso fazer? O que eu queria na época, né? Eu queria comprar um apartamento. Como é que eu vou fazer isso com o dinheiro que eu ganho hoje? Comecei a botar lá, fazer conta, simulação. Como é que eu invisto pra ganhar mais dinheiro e tal. Fui aprendendo tudo. Aí, deu certo. Comecei a falar pros outros. Ah, eu fiz assim e assim assado. Se fizer também dá certo e tal. Hoje eu dou consultoria financeira. O que você faz? Você resolve problemas. Problemas financeiros. É, mas o que eu digo é que, tipo, aplica em ti. Funcionou? Porra, tu consegue ajudar mais pessoas, né? É isso. E não necessariamente, tipo, eu acho que é importante ter mentor e tu tem que ir atrás. Tanto que hoje tem pessoas que estão comigo e eu ajudo as pessoas a fazer as coisas. Porque não necessariamente tu vai conseguir sozinho, né? Atingir alguma coisa. Tu resolveu o teu problema, só que podia ter passado em branco. Tu olhou pra esse lugar e tu falou, se eu resolver o meu problema, eu posso resolver dos outros. Começou a ganhar dinheiro com isso. Então, basicamente, cara, é o eletricista, o encanador, o cara que conserta tua torneira. Aí tua torneira quebra no sábado. Tu tem que chamar um cara pra consertar. É 300 reais. Resolver é uma dor. Eu sou escritor, eu não sei consertar torneira. Tudo é resolver problema. Então, assim, às vezes tá na tua frente e tu sabe resolver coisas, só que tu não olha pra esse lugar. É muito talento desperdiçado, velho.